Vou pegar aqui pra vocês verem aqui, vou apertar pra ficar bem marcado, ó, pontinha aqui, tá vendo? Aqui, a ponta do dedo, e vai colocar aqui, corda 6, casa 1, e toca com o polegar aqui. Pode olhar pra cá, pode olhar pra cá. E aí, eu venho aqui com esse dedo 2, perto do murinho, e toco o dedo 2. 3, venho com o dedo 3, coloco na casa 3, na corda 6, aqui, ó, perto do murinho, e toco o 3. Venho com o 4, coloco aqui, e toco o 4. Venho aqui pra baixo, coloco o dedo 1, e toquei. Venho aqui pra baixo, coloco o dedo 1, isso na corda 5, o dedo 1, não, o dedo 2, e toquei. Venho aqui com o dedo 3, coloco o dedo 3, e toquei. Coloquei o dedo 4 aqui, e toquei. Agora que vem uma grande sacada nesse exercício. Vocês estão vendo essa velocidade que eu tô fazendo? É essa a velocidade que você precisa fazer pra poder melhorar e destravar os seus dedos. Se você faz numa velocidade assim, ó, vamos dar uma velocidade um pouco maior, pra vocês entenderem que não vai resolver nada. Aqui, ó. Não adianta nada. Porque o objetivo desse exercício aqui é conseguir coordenar e fazer com que o dedo vai pra lá. Quando eu faço isso rápido, eu fiz o quê? Eu entrei no piloto automático. Quando eu entro no piloto automático, a gente entra num momento que a gente não está pensando e prestando atenção no exercício, que é coordenar o dedo, tá? Porque aprender violão não está só ligado a você fazer um exercício e uma diquinha por aí. Tem muito mais coisa do que a gente pensa. Então, se eu faço esse negócio rápido, eu tô indo contra o que é necessário pra poder aprender. E aí você vai ficar fazendo exercício e não sai do lugar. Então, o falso senso de que eu estou avançando pelo fato de eu estar fazendo exercício mais rápido, não é benefício pra você, pra você conseguir aprender violão aí na sua jornada após o zenta, né? Então, vai ser assim, ó. Polegar, toquei. Corda 6, casa da frente, casa 2, com o dedo 2. Na corda 6, toquei. Dedo 3, dedo 4. Ó, presta atenção que eu tô soltando o dedo. Coloquei o dedo 1, coloquei o dedo 2, coloquei o dedo 3, coloquei o dedo 4. Desci pra corda de baixo, corda 4. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, e dedo 4. Vocês vão perceber que se vocês fizerem nessa velocidade, o exercício vai ser mais difícil. E esse é o objetivo. Desci pra corda 2, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Desci pra corda de baixo, dedo 1, dedo 2, dedo 3, e o dedo 4. Subi pra corda de cima, dedo 1, dedo 2. Na corda 2 aqui eu tô, dedo 3, e dedo 4. Subi pra corda de cima, dedo 1, dedo 2, dedo 3, e o dedo 4. Subi pra corda de cima, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Subi pra corda de cima, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Vocês estão vendo meu polegar? Subi pra corda de cima, dedo 1, dedo 2, dedo 3, e o dedo 4. Polegar da mão esquerda que eu tava falando, tá gente? Porque ele tá no lugar certo, ele não tá aqui olhando o que os outros estão fazendo na casa dele, tá aqui dentro, tá escondidinho, de um jeito que a gente consegue ter maior mobilidade. Então, a intenção desse exercício é que ele seja devagar. Ah, professor, mas eu quero dificultar, quero crescer um pouco mais com esse exercício. Aqui vem a parte 2. Reclames do Plim Plim, vamos lá. Bom, se você tá gostando do jeito que eu ensino aqui, um jeito diferente, uma didática diferente aqui, bem simples, direto ao ponto, e gostaria de acelerar o seu aprendizado no violão, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso programa Violão na Prática. Aqui, presta muita atenção, tá com uma promoção aqui de lançamento com preço imperdível. Então, se você quer acelerar o seu aprendizado aí, aprender violão totalmente prático, de um jeito fácil, pra tocar suas músicas favoritas, o link tá na descrição. é o primeiro link aqui. Clica lá e vem fazer parte aqui da nossa família do violão. Vai ser um prazer te receber e te acompanhar nessa jornada, pra você tocar suas músicas favoritas aí, de um jeito fácil e totalmente rápido. Clica lá e se inscreve. Aproveita a promoção. Forte abraço. Vamos continuar aqui a aula. Eu fiz soltando, eu fiz soltando, certo? Porque eu ainda não tenho a mobilidade, mobilidade não, eu não tenho a elasticidade pra conseguir alcançar as outras cordas com maior facilidade com os dedos. Aqui entra a fase 2, que é coloquei o dedo 1 e aí eu não tiro o dedo 1 e coloco o dedo 2. Não tiro o dedo 2 e coloco o dedo 3. Não tiro o dedo 3 e coloco o dedo 4. Então, aqui é o estágio 2. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. É um exercício muito simples, mas é um exercício muito simples que, feito da maneira correta, com o objetivo correto, o objetivo dele é controlar os dedos, tá? A maneira correta é fazer devagar. Ele vai te dar um avanço muito grande. Ele vai te dar uma habilidade muito grande de coordenação dos dedos pra gente conseguir que os dedos obedeçam, que é o mais importante, que eles obedeçam, que eles não sejam rebeldes e que eles vão pra casa certa, na corda certa, na hora certa que a gente pede que ele vá. Tá certo? Então, esse exercício, a fase 1 dele é coloquei 1, soltei o outro, soltei o outro, soltei o outro. A fase 2, coloquei 1, não solto, coloco o outro, não solto, coloco o outro, não solto, coloco o outro. E assim a gente vai. Tá? E sempre devagar. Sempre trabalhe devagar. Então, vamos lá. Violão tem que ser simples como arroz com feijão. Se tá complicado, tá errado. E a outra é, vai devagar que eu tô com pressa. Que frase estranha, professor? Vai devagar que eu tô com pressa? Pois é. A questão é, quanto mais devagar você trabalhar, quanto mais focado você fizer, mais você avança, mais você aprende. Então, quanto mais devagar você fizer, mais rápido você melhora. Então, vai devagar, que eu tô com pressa. Tá? Mais uma frase, que é, eu estou em processo. Você vai entender uma coisa muito importante. A diferença é, eu estou em processo, eu elimino do meu vocabulário, a frase, eu estou errando. Por quê? Quando eu tô errando, é algo que não é gostoso. Porque assim, pô, falar pra mim que errar, ah não, eu gosto de errar, porque, não cara, na boa, errar não é uma coisa legal. A gente não se sente bem errando. É a mesma coisa, eu vou falar assim, pô, alguém estiver chamando a sua atenção, tá o tempo inteiro chamando a atenção, falando que você tá fazendo alguma coisa errada. É ruim, não é bom. Então, o que a gente faz? A gente elimina a questão do erro. A gente não tá mais errando. A gente tira essa palavra do vocabulário que torna o aprendizado mais leve. Eu estou em processo. E o que é a diferença do processo? A diferença do processo é que da próxima vez que eu fizer, eu tenho a oportunidade de fazer melhor. Então, se eu tô em processo, a cada nova vez que eu fizer, a cada nova oportunidade que eu parar pra estudar o violão, que eu pegar pra treinar o violão, eu vou ter uma nova chance pra continuar em constante evolução. É diferente do erro. O erro paralisa. O processo te impulsiona. Então, vamos lá. O violão tem que ser simples. Como arroz com feijão, se tá complicado, tá errado. Tá? Vai devagar que eu tô com pressa. E aqui, a gente eliminou, daqui pra frente, a palavra eu estou errando. Não tem mais erro. Aqui você tem processo.